Olá pessoal, já ouviram falar deste jogo, o Air Worlds, que é um jogo, não diríamos de sociedade, mas um jogo social, em que vamos tentar descobrir, num grupo, quem é que é o lobisomem, através de pistas, mas que usa palavras. Ou seja, este pequeno jogo, como podem ver é pequenino, aqui está a escala das minhas mãos, é pequenino, é um jogo que simula, então, um grupo, ou seja, não diríamos que é simulado, ele não simula nada, o próprio grupo é que vai simular um jogo de dedução, para descobrir quem é que é o lobisomem. Só que aqui a grande diferença, por exemplo, como os outros jogos que existem deste género, é que isto é feito através de perguntas às pessoas que estão a jogar, para tentar identificar uma palavra. ou seja, este jogo pode ser usado para múltiplas atividades, até para outras atividades fora, do próprio contexto dos jogos, para descobrir determinadas coisas, ou para explorar determinados conceitos, isto é muito interessante. Ou seja, é um jogo que está bastante bem cortado até, que não é fácil de encontrar, este foi encomendado, veio de fora, pelo Amozone Internacional, mas que consegui obter isto porque quero realmente experimentar isto, este jogo, noutros contextos. Então, aqui está o livro de regra, coisa pequenina, de notar que este jogo vem com uma aplicação, e esta aplicação ajuda-vos a controlar o próprio jogo, das perguntas e das respostas, para tentar identificar a palavra, e quem souber a palavra, não é, que neste caso, penso que será o lobisomem, penso que pelo que me lembro do que vi na altura do jogo, é isso. Mas este jogo, como tem uma aplicação, permite-vos ter uma base de dados, com várias palavras que vocês podem usar para vários contextos. Portanto, isto é bastante interessante. Tem aqui os vários papéis, porque depois vão tentar, com o som dos papéis do jogo, vão tentar tentar descobrir a palavra, adivinhar. Aqui estão os vários papéis, dos que vão jogar. O lobisomem é aquele que irá, supostamente, guardar a palavra secreta. Isto é mais a caixa, tem mais uns papéis, uns papéis, das questões, para o certo e errado, certo e errado, certo e errado. E basicamente é isso, o jogo é muito pequenino, porque o que realmente ganha aqui no jogo, é a própria aplicação, onde tem as bases de dados das palavras, para nós simular-vos. Portanto, aqui fica a abertura do WhereWords, um jogo com poucos componentes, pequenino, mas com grande potencial, especialmente se forem desenvolver a vossa base de dados, com as vossas palavras, para jogarem isto. Pode ser muito interessante, especialmente em grupos em que as pessoas se conhecem, ou então para as pessoas se poderem conhecer, porque vão ser obrigadas a formular questões e perguntas. Então vá, adeus!